Olá, sejam bem-vindos ao canal a este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou Cristiane Bretas e hoje, como toda sexta-feira, nós temos mais um episódio da nossa série Como Me Tornei Cientista. E o convidado de hoje é o professor Lauro Casqueiro Viana. Olá, eu sou o professor Lauro Viana, sou professor adjunto da Universidade de Brasília, vinculado à Faculdade de Educação Física, na graduação e na pós-graduação, e vinculado também à Faculdade de Medicina, no Programa de Pós-Graduação de Ciências Médicas. Para mim é um grande orgulho e honra estar participando dessa atividade, dessa série de Como Me Tornei Um Cientista, do canal Science Rocks UF, liderado pela professora Cristiane Bretas. Queria agradecer, Cris, o convite de estar aqui conversando um pouquinho sobre a minha trajetória, no sentido de expor e conversar com as pessoas sobre como me tornei um cientista. Então, a pedido da Cristiane, eu separei a minha fala, a minha conversa aqui com vocês, em três tópicos. A primeira é como me tornei um pesquisador. O segundo, vou falar um pouquinho sobre os motivos ou fatores que influenciaram diretamente na minha decisão, contribuíram para que eu seguisse esse caminho. E, no final, o que é que eu faço hoje, de trabalho acadêmico. Então, como me tornei um pesquisador, essa vontade começou, o despertar para o pesquisa, começou algo no primeiro ou no segundo período de faculdade, onde eu tive atividades de uma disciplina da área de biologia, de ciências biomédicas, biodinâmica, e que eu me interessei muito por essas disciplinas e tive que fazer uma apresentação oral em um dos trabalhos da disciplina. Alguns colegas chegaram até a minha pessoa e falaram que eu levo o jeito para a coisa que eu apresentei direitinho no trabalho. Ali, lógico, quando a gente tem um feedback positivo, um feedback que te deixa feliz, você fica realmente pensativo se realmente aquilo foi verdade. Isso aconteceu algumas vezes. E aí, de fato, quando eu me juntei a um professor, comecei a trabalhar com ele, o professor José Galdino Silveira da Silva, professor de fisiologia do exercício na graduação em Educação Física, lá em Salvador, de onde eu sou, na Universidade Católica do Salvador, começou realmente ali um desejo muito grande de seguir a carreira acadêmica. Então, eu sabia desde o terceiro período de Educação Física que eu queria fazer doutorado na área. Dali começou todo o processo de formação de pesquisa. E aí fui entendendo e amadurecendo que eu precisava, já na graduação, ter esforços e ações para além da graduação. Eu tinha que ter noção de pesquisa, de ciência, de artigo, como ler um artigo científico, como apresentar um artigo científico. E aí, cada etapa dessa que eu fui passando, fui sendo apresentado a cada uma delas e fui conhecendo, eu fui gostando e só foi, cada etapa dessa serviu como um degrau no processo e um degrau, sim, de afirmação, de confirmação de que aquela decisão que eu havia tomado lá no terceiro período da faculdade estava correta. E assim foi ao longo da minha graduação, assim foi na minha pós-graduação em especialização em fisiologia do exercício pela Universidade do Estado da Bahia. Depois eu fiz um mestrado sobre orientação, mestrado e doutorado sobre orientação do professor doutor Claudio Gil Soares de Araújo. Ali eu tive a confirmação no mestrado que realmente eu tinha que seguir o caminho e fazer o doutoramento. No doutoramento eu tive uma participação, eu fiz parte do meu doutorado com Bolsa do CNPq na Inglaterra, o que nós conhecemos como doutorado Sanduíche, porque eu via que todos os meus pesquisadores ali que eu tinha como inspiração, a maioria deles tinham passado por uma experiência no exterior e logo eu tracei também essa meta de que eu tinha que passar por essa experiência e realmente foi uma experiência maravilhosa. Eu colho frutos dessa experiência de 2007, 2008, até hoje. Então foi uma coisa muito boa na minha formação. Retornei da Inglaterra, terminei o meu doutoramento e logo fui para o meu pós-doutoramento, primeiro pós-doutorado, sob orientação do professor doutor Paul Fadel na Universidade de Missouri, no Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Escola de Medicina da Universidade de Missouri. Ali realmente eu vi outras possibilidades de pesquisa, consegui angariar para o meu repertório de técnicas em pesquisa com fisiologia, com fisiologia com seres humanos, envolvendo seres humanos, e pude retornar para o Brasil para fazer um outro pós-doutoramento supervisionado pelo professor doutor Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega, no Laboratório de Ciências do Exercício na Universidade Federal Fluminense. Fica ali no Instituto Biomédico, no Departamento de Fisiologia e Farmacologia. No segundo pós-doutoramento eu tive a oportunidade, sob a liderança do professor Antônio Cláudio, de fazer estudos realmente disruptivos da minha carreira. Eu consegui trabalhar com uma pessoa, como o professor Antônio Cláudio, que literalmente ele topa qualquer coisa, ele é extremamente inspirador, ele consegue entender os nossos anseios como jovem pesquisador e possibilita um ambiente muito, muito potencial, muito enriquecedor para que a gente possa ir além daquilo que tinha planejado no início. Então, todo o processo de formação, de como eu me tornei um pesquisador, veja que eu citei o nome de várias pessoas que foram importantes. Então, eu carrego em mim hoje, como pesquisador, um pouco de cada uma dessas pessoas. E assim que a gente se torna pesquisador, e eu sou literalmente um legado de cada uma dessas pessoas. Então, isso é super importante e carrego comigo, na minha formação, um pouco de cada um deles. Então, ao longo dos últimos 15 anos de formação, de graduação, especialização, mestrado, doutorado e quatro anos e pouquinho de pós-doutorado, eu me formei pesquisador e várias coisas influenciaram diretamente na minha decisão de perseguir esse caminho. E como eu te falei no início, cada passo que eu ia conseguindo atingir e realizar, servia como uma ação confirmatória de que a minha decisão lá no início estava certa. Então, mas qual foi o principal motivo que influenciou esse caminho? Acho que eu sou extremamente curioso e a pesquisa me alimenta disso. Então, a pesquisa permite ser quem eu sou. Eu sou um cara extremamente curioso, obstinado por entender as coisas que se apresentam para mim, da minha vida científica. Então, a possibilidade, de forma dinâmica, de você elaborar perguntas e criar todo um processo para tentar responder essa pergunta científica, para mim isso é fascinante. desde a concepção, desde o início lá da concepção, até a execução, finalização, análise, publicação do estudo e a sua comunicação de forma nas aulas de graduação, de pós-graduação em eventos científicos, todas essas etapas me fascinam, todas elas. E é uma coisa que envolve o treinamento em ciência, que a gente tem que ter algum grau bom de redação científica, de apresentação, de comunicação em congresso, de gestão de pessoas. Então, é um processo longo de formação, mas que vale muito a pena. É muito gratificante você ver um aluno sendo reconhecido num congresso, ele dando uma palestra, ele montando o seu laboratório, se tornando independente de mim. Isso é uma coisa muito gratificante, você se sente extremamente realizado. E agora eu estou vendo um pouco disso. Eu estou vendo alguns alunos saindo do Brasil, outros montando seus grupos, publicando sozinho, assumindo suas posições nas universidades do Brasil e fora do Brasil. Então, eu vejo com muito bons olhos todo esse movimento acadêmico, me sinto parte dele e isso, mais uma vez, confirma a minha decisão, influencia diretamente a minha decisão de seguir a carreira acadêmica. E hoje, o que eu faço hoje? Para finalizar a nossa conversa rápida aqui, que a Cris colocou aqui um tempinho de mais ou menos seis minutos, vou tentar ficar no tempo. O que eu faço hoje? Eu sou coordenador do Neurovás, que é um laboratório de fisiologia integrativa, onde nós estamos preocupados em entender como diversas condições físicas, clínicas, afetam a habilidade do corpo de responder ao estresse, tanto físico quanto mental. E entender isso envolve entender também mecanismos. Então, a gente tem entendido aí como é que se dá a conversa entre o músculo esquelético, quando contraído, e o cérebro, especificamente áreas subcorticais, que estão associadas ao controle do sistema cardio-respiratório em seres humanos. Então, a gente tenta ter esse entendimento. Então, hoje nós temos um laboratório que temos alunos de graduação, bolsistas de iniciação científica, de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Além disso, eu tenho diversas colaborações aqui no Brasil e fora do Brasil, e, como eu digo sempre, eu rego bastante essas colaborações, trato com muito carinho e respeito, são pessoas formidáveis, de muito bom caráter, científico e pessoalmente falando. E é um prazer colaborar com várias pessoas, interagir com várias pessoas, e servir também, oferecer o Neurovasco como oportunidade também de crescimento para outras pessoas. Então, algumas pessoas têm passado pelo Neurovasco para aprender técnicas e levam essas técnicas para os seus laboratórios e tentam tocar essas técnicas de forma independente do que aprendeu aqui com o Neurovasco. Então, hoje eu sou professor da graduação, ensino alunos de graduação, sinto o maior prazer de fazer isso, trago o meu olhar de pesquisa para a graduação, e eu acho que os alunos curtem muito ver isso, ensino na pós-graduação e faço trabalho de orientação e de gestão também de projetos. Aproveito esse momento para agradecer a diversas agências de fomento que têm investido no nosso laboratório, a FAPDF, o CNPq, a CAPES e a Sociedade Americana de Fisiologia. Então, eu fico por aqui. Quem quiser manter um contato comigo, eu estou nas diversas redes sociais, Twitter, Instagram, e tem meu e-mail também institucional que a Cris pode disponibilizar aí para vocês. Então, muito obrigado. Fiquem em casa, se puderem, e com saúde e segurança. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, salvem, curtam, compartilhem, sigam o perfil do Science Rocks no Instagram e no canal do YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que a gente traga algum assunto em especial, deixem aqui embaixo nos comentários. Obrigada e até a próxima.